A nossa equipe de reportagem esteve no local do acidente com César Augusto, que passou informações em tempo real de tudo o que estava acontecendo. Com isso, nós levamos a informação para os Pontes Lacerdense. E na tarde desta quinta-feira, a nossa equipe teve uma entrevista exclusiva com o Pedro. O Pedro é esposo da Aline, casado há 13 anos. Há cinco anos, os dois estão na mesma profissão. Ele relatou a nossa equipe de reportagem detalhes, porque ele estava a um quilômetro atrás e viu aquela cena com a pessoa que ele tanto ama. Vamos conferir. É realmente uma experiência muito desagradável. Foi uma sensação de minutos que eu vi que tudo que tinha abaixo de mim, que é o chão, tudo caiu. Eu tirei ela numa situação extremamente controlada, com a perda de sangue moderada, e rapidamente colocamos ela dentro de um carro e encaminhamos aqui ao Hospital Santa Casa de Pontes Lacerda, onde já foi prestado todo o atendimento, verificado todas as fraturas que teve em antebraço, fêmur, uma costela também que praticamente não se moveu. E está sendo avaliada agora a transferência dela em questões de horas para o hospital em Carces, onde tem um atendimento diferenciado. É um hospital que está mais adaptado com traumatologia de osso, mas ela não corre risco de vida. Ela, na parte ortopédica, está tudo estabilizado. Estamos esperando mesmo o corpo estabilizar um pouco para uma nova intervenção cirúrgica, que eu acredito que ocorra daqui a dois dias. Agora, relata para a gente. Você estava a um quilômetro atrás. O que ocasionou esse acidente? Pelo que eu vi, eu estava a um quilômetro atrás, e ela estava um pouco mais na frente. Tinha dois caminhões vindos no sentido contrário. Um deles, que estava na frente, soltou uma panela de freio, para quem não sabe o que é uma panela de freio, é algo onde a lona fica dentro, ela se expande e realiza a frenagem do caminhão. Isso chega a um determinado ponto que ela esquenta, ela racha, cai no chão e ela abre em dois pedaços. Ela passou num desses dois pedaços com a roda dianteira. E aí veio a estourar o pneu, ela invadiu a pista contrária e acabou coletindo com o último vagão do Macaçamba que tinha lá. Graças a Deus, não foi uma colisão frontal. Eu acho que se fosse uma colisão frontal, os danos a ela seriam muito maiores. E graças a Deus, foi após a primeira carreta, o último vagão do Macaçamba. Então, eu acho que aqui está sendo bem atendido pelo pessoal aqui da unidade, ela vai ser transferida para lá. Vai estar sob dormindo uma equipe médica muito boa e muito bem preparada. Então, estamos aí para ver o que vai acontecer dessa realização dessa cirurgia que vai ser um sucesso. Você estava com a carona, como está essa pessoa hoje? Ela está aqui na conveniência do posto, está um pouco abalada. O lado dela praticamente não houve nenhum tipo de encolhimento da carroceria, da gabine. Ela saiu na mesma hora, eu ajudei, quebrei o vidro do carona para que ela pudesse sair. E logo, antes já tinha preparado toda a retirada da Aline, enrolada no cobertor e já encaminhada devidamente aqui ao hospital. Eu já tinha tirado ela também, a companheira. Mas ela não sofreu nenhum tipo de arranhão, está ali, fala muito bem, está um pouco nervosa com a situação da Aline. Mas eu acredito que tudo vai ficar muito bem e vai ter um final muito feliz. Os companheiros da Boleia, pode ficar tranquilo, está bem, graças a Deus. Daqui a um tempo, se Deus quiser, voltar aí para o trecho. É, o pessoal assim, que está um pouco afoito e tal, o pessoal que está um pouco assim, ah, teve um problema muito mais grave que isso. Não, não teve. Houve só um trauma, ela está sendo acompanhada por uma equipe, teve fraturas, tá? Mas isso tudo é contundável, é uma situação ortopédica, não corre risco, não oferece risco ao sistema cardíaco. Tudo que podia ter sido feito, já foi feito. O osso maior, que é o fêmur aqui da coxa, foi reparado da mesma forma que o antebraço. Então, o maior risco seria o fêmur, por causa do tromboembolismo pulmonar, alguma coisa parecida com isso. Mas já foi alinhado, colocado os espinos para ser direcionado a cardíacas. Boa viagem, que Deus abençoe você. Muito obrigado. Boa recuperação para ela. Muito obrigado. As pessoas que estão um pouco aflitas, eu peço que se acalme, né? É um momento um pouco de transição aí, de recuperação um pouco chata, vai precisar passar por um outro procedimento. Mas Deus é maior, nós confiamos muito nele e ele tem uma grande obra sobre isso, né? Que é garantir a sobrevivência dela e que tudo vai ficar bem. A Aline foi encaminhada para Cáceres, passará por cirurgias e está bem e não corre risco de morte. A Aline foi encaminhada para Cáceres, passará por cirurgias e está bem e não corre risco de morte. A Aline foi encaminhada para Cáceres, passará por cirurgias e está bem e não corre risco de morte. A Aline foi encaminhada para Cáceres, passará por cirurgias e está bem e não corre risco de morte.